Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Geneto e a gente vai trazer pra vocês uma gameplay de Stalker 2, um jogo que eu estou esperando demais, é um jogo que vai ser uma sequência de um clássico cult aqui dos videogames, um jogo que saiu faz bastante tempo já, já deve fazer quase 15 anos ou mais até que saiu o Stalker 1, e mano é um jogo de sobrevivência, entre aspas assim, mas com uma pegada também no estilo do metrô, no estilo do Fallout, um jogo de mundo aberto, só que ele é um pouco melhor, o Fallout é mais engraçado, apesar dele ser sobre guerra nuclear, as consequências da guerra nuclear, ele é mais engraçado e já o Stalker, ele é igual no quesito de que ele é um FPS de mundo aberto, com uma história que se passa também nisso, depois do Fallout nuclear ali que teve, as consequências de uma guerra nuclear, é com isso que ele lida a história dele, só que ele vai mais pro lado da seriedade, é um jogo mais denso, mais sério, mais pesado, tal, que tenta ir nessa pegada mais realista até, porque até a própria gameplay dele não é tão maluca, não tem armas loucas, tal, desse jeito, ele tem bastante coisa de... diferentes que não são realistas assim, no sentido de que, ah, tem alguns monstros, tem também tipo, um prego, um parafuso que você joga, que ele indica o local onde vai, ele tem várias coisas assim, meio místicas, tá, que acontecem no jogo, mas ele é sempre mais voltado pro realismo, assim, nas partes que mais, que interessam, que não fogem dessas coisas, né, até as coisas mais místicas dele, eles são baseados no realismo, no sentido de que, ah, ele, né, é, isso é culpa do, do, do uma reação química, tal, essas coisas assim, tem uma explicação um pouco mais lógica do que a gente vê, geralmente nos jogos mais de fantasia, né, cara, então, é uma franquia, assim, que não teve só um jogo, teve o Stalker lá, primeiro, que é o que a galera mais fala, né, que foi, como eu falei, na época que saiu, ele até não foi muito comentado, mas ele depois virou um jogo cult, assim, né, que a galera descobriu depois que ele já tinha lançado, tal, na época que lançou não foi um sucesso, mas depois ele foi sendo redescoberto, né, e ele também teve uma sequência que não foi também muito legal, foi uma sequência um pouco mais voltada pra ação, e esse Stalker 2, que foi um, tipo, um spin-off, né, e esse Stalker 2 aqui já tá indo mais pra direção do primeiro, né, cara, ele parece que tá muito da hora, tá, ele parece que tá realmente muito legal, os gráficos tão muito bonitos, a gameplay parece que tá bem encaixadinha, e esse mundo, eu acho muito interessante o mundo, que a gente não tem muito explorado num, é, é, num jogo de videogame, esse mundo de, de um, é, pós-apocalipse, é, mais realista, assim, né, uma coisa mais voltada pra guerra nuclear, só que com consequências mais baseadas no realismo, né, cara, então é bem legal, é, essa franquia também é, é, baseada num livro, que tem o mesmo nome, Stalker, tal, tem até um filme também, filme muito bom, aí, se você puder assistir, assista ao filme Stalker, filme bem antigo, os anos 70, tal, que também é baseado num livro, é, e, cara, é sensacional, é, 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 é um jogo que eu tô esperando bastante pra poder jogar, eu não joguei o original, não sei se é bom, se é ruim, tá, mas eu sempre quis jogar, mas sabe aquele negócio que você vai deixando pra lá depois e nunca joga, e esse aí vai sair, vai tá com o gameplay óbvio, né, de um jogo mais novo, tal, é, e tem uma pretensão bem legal de ser um jogaço aí, então eu tô esperando bastante, e tá aí pra vocês, é, o gameplay do Stalker, agora eu quero saber de vocês, você tá esperando muito do Stalker, você jogou o original, o que que você tá esperando, deixa aí nos comentários, quero saber o que vocês têm a dizer sobre isso, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também...